E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, para o mundo que eu quero descer, dá uma olhada nesta Catleaclande, tipo que nós temos aqui, super floridinha no vídeo de hoje. E claro que eu não poderia deixar de vir aqui mostrar essa maravilhosa pra vocês. Eu queria mesmo que vocês sentissem, através do vídeo, o perfume, gente. Ela é muito perfumada. Vocês não tem noção do perfume que tem a Catleaclande. Já mostrei ela florida outras vezes pra vocês. Mostrei vídeo de replante dela, quando ela chegou, nós fizemos o replante juntos. Ela se desenvolveu super bem, olha só como tá bonita. A Catleaclande, gente, ela é uma orquídea maravilhosa, né? Não é de difícil cultivo, na minha opinião, é de muito fácil cultivo. A única coisa que você precisa proporcionar pra ela, pra você aí conseguir um belíssimo resultado, belíssimas florações, é uma boa luminosidade, né? Assim como todas as orquídeas. Mas a Catleaclande, ela aí exige bastante luz pra conseguir florir. E uma boa umidade ambiente, né? Pra ela conseguir se manter bem arraizada, hidratada. Já que a Catleaclande não gosta de excesso de umidade no substrato. Então fica essa dica pra vocês, tá? Mantenha a sua orquídea plantada em um substrato que retenha pouquíssima umidade. No nosso caso aqui, ó, pedra brita de construção. Tão vendo, ó? Gente, não é carvão, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É pedra brita de construção, ó. Tá? Não é carvão, não. Aqui na minha região, a pedra brita é pretinha assim mesmo. Vai variar de região pra região. Então, assim, mantenha ela plantadinha, um substrato bem drenado. Porque assim você vai regar e ela vai secar rapidamente. Não vai segurar excesso de umidade. Assim não vai apodrecer raiz. Porque ela apodrece raízes com muita facilidade, tá? Então, mantenha aí o seu substrato sempre bem drenado. Escolha aí plantar em tronquinhos, cachepô, né? No cachepô dá até pra você usar um substrato que retenha um pouco mais de umidade. Já que o cachepô ele é bem vazado, né? Então vai secar rápido, não vai segurar excesso de umidade. Pedra brita, tronquinho, cachepô. Várias formas de cultivo aí que retenha pouca umidade, né? Você pode tá cultivando a sua Catlea aclande, tá? Como ela não gosta de excesso de umidade no substrato. Você vai ter que usar um substrato que seque rápido. Você precisa manter aí a boa umidade ambiente. Pra ela se manter assim bem hidratadinha. Por quê, pessoal? Tão vendo aqui, ó? Catlea aclande, ela tem os bulbos muito magrinhos. Então, assim, não segura a umidade. Não segura muito nutriente diferente daquelas Catleas que tem bulbos gordinhos, né? Que segura bastante umidade. Tem bastante reserva de nutriente. Como vocês podem ver, isso não acontece com a Catlea aclande. Então, precisa aí manter a boa umidade ambiente sem contar a nutrição, tá, gente? Ela não exige, assim, uma adubação específica. Mas é importante que você tenha uma rotina frequente de adubação. Pra sua orquídea se desenvolver bem. O que que é a rotina frequente de adubação? Musquitinho ali, gente. É assim, o meu adubo exige que eu faça aplicação uma vez por semana. Então, eu tenho que aplicar uma vez por semana. Não uma vez por mês. Se é uma vez por semana, é uma vez por semana. Ah, mas eu não tenho tempo. Então, não vai fazer efeito, pessoal. Porque, assim, a orquídea não vai absorver todo aquele adubo que você aplica de uma única vez. Por isso que tem que ter rotina de adubação. Se manda adubar uma vez por semana, é uma vez por semana. Se é uma vez por mês, é uma vez por mês, tá? Porque ela vai se nutrindo de acordo com o que você vai adubando aí ela, tá bom? Então, tem que seguir certinho o rótulo do fabricante do seu adubo. No meu caso, eu uso o FS Orchides, que é um adubo lá do Orquidário Flor de Seda, exclusivo de lá. Não tem outro lugar, tá, gente? É muito importante frisar isso. Muita gente comenta nos vídeos que não tá achando o adubo que eu uso. Por quê? Porque ele só vende no Orquidário Flor de Seda. Então, se você quiser comprar, tem que comprar lá, tá? O WhatsApp de vendas é o ddd44997751131. Fala com a Eliana que você quer o adubo que eu uso. Eu falo, Eliana, eu quero o adubo da Jéssica Rossetti, que ela sabe qual que é, tá bom? Então, assim, não tem no Mercado Livre, não tem na Shopping, não tem lugar nenhum. Só tem lá, tá, pessoal? Então, assim, esse adubo que eu uso, né, no meu caso, ele fala que eu tenho que aplicar uma vez por semana. Então, eu tenho que aplicar uma vez por semana. Se o seu fala que é uma vez por mês ou a cada 15 dias, você vai seguir certinho. Ah, mas eu vou adubar hoje, meu adubo? Exige que eu adube a minha orquídea aí a cada 15 dias. Eu vou adubar hoje, mas eu só vou ter tempo daqui a um mês. Então, não vai adiantar. Porque ela vai se nutrindo de acordo com o que você vai adubando. Então, tem que seguir a risca, tá bom? A o rótulo do fabricante do seu adubo. O adubo, ele não vai fazer a sua orquídea florir, mas ele vai fazer ela ficar forte, resistente a pragas, doença, frio, calor. Quando ela vir a florir, ela vai florir com as flores assim, ó, mais bonitas, vai durar mais. Então, é muito importante você seguir certinho aí o rótulo do seu fabricante. Então, pessoal, resumindo, boa umidade ambiente, substrato bem drenado, boa luminosidade, uma boa nutrição, porque a sua orquídea vai se desenvolver bem você seguindo essas dicas certinhas. Mas a minha cachorra já tá incomodada lá no fundo, gente. Ela é terrível. Então, assim, ó, nossa maravilhosa de hoje é a lindíssima Catlea Aclandi. Olha que coisa maravilhosa, gente. Deixa aqui embaixo a sua nota de 0 a 10 pra essa orquídea linda. E aí, gostou do vídeo? Te ajudei? Deixa aqui um comentário pra eu saber que você assistiu até o final. Estamos aí rumo aos 100 mil inscritos. Gente, falta pouquíssimo. Compartilha o vídeo com os seus amigos, nos grupos de WhatsApp. Facebook. Chama eles aí pra se inscrever, pra gente completar aí 100 mil inscritos. Certinho? É sobre isso, gente. Qualquer coisa pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Beijo grande no seu coração. Obrigada pela companhia de sempre. Tchau, tchau. 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 Tchau.